E se eu falasse pra vocês que eu... Não, pera, pera, pera. A lente tá suja. No Maracanã, é isso mesmo, família. Eu tô no Maracanã pela primeira vez. Mas antes que vocês chegarem aqui, nós vamos voltar lá pra trás pra vocês verem como a gente chegou aqui todo o processo, tá bom? Vamos voltar lá pra trás e aí depois nós chegamos aqui pra vocês ver como vai estar o jogo. Boa família, doideira, velho. Ó, ó, todo mundo atravessando. Vem, vem, vem. Corre, corre. Meu Deus, é doideira, velho. Família, é doideira poder atravessar aqui, ó. Muita gente, a Kedman aqui com a Maia no colo. Todo mundo animado. O Maracanã aqui, Maracanã? Animado, mano? Ó, ó, o que tu vai falar. Será que é aqui, Júlio? Que eu, vamos informar agora. Gente, é muita gente aqui. Pô, falta a meia hora pro jogo começar, se não for menos. Vamos agora procurar o Acesso Sul, que é o nosso acesso, pra poder a gente começar a entrar aqui, ó. Cheio de policial. Mas muita gente, meu bem. Meu Deus, é muita gente. Ó, menino, onde é que fica o Sul? Sul, porra. Não sei, menino. Mas esse contorno aqui, vai passar pelo portão B, mas a gente é o C. Valeu, hein? É por aqui, ó. Por essa grade aqui. Olha o tanto de gente que tem aqui, velho. Passando, olha. É muita gente. Muita gente, muita gente mesmo. Sessenta e poucas mil pessoas, imagina só. E nós estamos atrasados, todo mundo correndo ali pro jogo. Corre! E nós aqui, faltando poucos minutos, tem que fazer uma volta ainda. Cuidado pra não se perder, hein? Ei, 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 ei. Quem aqui vai assistir o jogo? Quem aqui vai assistir o jogo? Quem aqui vai assistir o jogo? E o Maracanã? Quem é? Quem é? Um ano. Um ano? Papai esperou 24 anos. E a filha esperou um ano pra assistir o jogo do Flamengo. Papai demorou 24 anos. E a mamãe 22. E você, um. Bora, homem. Tamo entrando, família. Tamo entrando. Tamo entrando. Não, Maracanã, amor. Tamo entrando. Tchau, tchau, tchau. Chapéu azul, chapéu azul. Onde é que tem o chapéu azul, meu Deus? Tchau, tchau, tchau. Vamos, não, finalzinho, ó. Entramos, meu Deus. O maior medo passou. O maior medo passou. Os engraçados eram de verdade, mano. Graças. Vamos embora. Entramos no Maracanã. Já, já, tamo no campo, família. Que aperreio, velho. Que aperreio pra entrar. É muita loucura. Muita, muita. Você não tem nação. Tô ansiosa, cara. Olha. Pego. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tivemos que sair de lá pra poder encontrar lugar pra sentar, velho. Tá muito lotado. Vamos ter que encontrar um espaço, velho. Bora, bora. Pego. Pego, hein. Pego. Corre, corre. Bora, bora. Aqui, 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 ó. Meu Deus, é muita gente. Meu Deus, é muita gente. Carre, bora. Carre, bora, azul. Vai começar a pensar. Lale, 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 ó. Lale, 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 bora, ó. Lale, 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 ó. Vem, eu, 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 eu. Animação, Marcos! E começou o jogo! O pontapé, pontapé, família! E o helicóptero voando! Agora sai, hein? Fabrício e o Bruno, hein? Fabrício e o Bruno, hein? Agora sai! Meu Deus! Ah, velho! Muito atrás! Não, muito, muito mal! Me deu um chute no gol ainda, assim, de perigo! 21 minutos de jogo, 22 minutos e o Flamengo me deu um chute de perigo no gol pra poder defender o gol no goleiro e fazer uma defesa difícil, velho! O que que é isso? Falta, falta! Eu já olhei rápido! Levou esse porro do cara ali! Faz mais de 100! Você! Você! Mentira! Bora, bora, bora! Eu tenho que gravar um gol! Eu tenho que gravar um gol! Eu gosto de você! Agora vai! Agora vai! Vai! Os caras só ficam caídos com os fakes! Oooooooooooooooo! Meu bem, eu sempre me ganhei antes de mais, eu não realizei como a senhora. Foi que ganhei, ganhei. Ooooooooo? Que foi, Maia? Que foi? Só comendo pipoca. Hã? Tá só comendo pipoca. Amor, ela não chorou ainda. Quer dizer, ela nem vai chorar, né? Ela quase chorou agora, porque queria comer a pipoca inteira do tamanho do mundo, e eu não deixei. Calma aí, sem casar aqui, pelo amor de Deus. Tá amarrado, né? Calma aí, calma aí! Pé frio! Pé frio! Pé frio! Opa! Opa! Que isso! Poxa! Vela Cruz! Agora sai! Boa, boa, boa! Opa! Opa! Que isso! Poxa! Vela Cruz! Agora sai! Boa! Boa, boa, boa! 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 Eu pensei que a Maia ia chorar com o barulho, mas ela tá de boa, nem é tão alto, né? Eu pensei que era um barulho infernal, tudo lotado, cheio, apertado, ela tá rindo. O que ele tá esperando mais? É, é, é! É, é! Olha lá, olha! É, tem a ver, tem a ver, tem a ver pra cantar mais. Substituição da equipe do Nava Gasol, saiu do Deus do Rio. Entrou o vídeo das capas. Olha lá, Maia, olha lá, Maia, olha lá o gol! Vamos! Diz oi pra galera! Diz oi, gente, tô no Maracanhã! Diz oi! Música Maia fazendo amizade com as meninas. Música 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 taça, descer aqui nessas cadeiras que é um sonho realizado, tá descendo essas arquibancadas aqui, vai me bater uma fotão daqueles, hein? Bom família, acabou o jogo, é 1x0 Flamengo, agregado 4x0 e eu quero finalizar esse vídeo aqui falando pra vocês, nunca desista do sonho de vocês, um dia, um dia sério, eu assistia pela TV e falava, nossa meu sonho é ir um dia pro Maracanã, ter assistido um jogo do meu time do coração e o melhor, sabe, eu sonhava mais alto, eu falava assim, poxa, não é só ir lá e assistir o jogo, eu quero ir lá e gritar é campeão e poxa, essa viagem bateu muito certo, muito certo e quase não deu, quando eu fui comprar os ingressos tava totalmente lotado, esgotado, eu tive que dar um jeito, o Uber me ajudou com isso, passando um contato pra poder dar certo e graças a Deus deu, então assim, jamais desiste do sonho de vocês, pode parecer clichê essa palavra, pode parecer clichê essa fala de ah, nunca desiste dos seus sonhos que um dia vai dar certo, mas não é clichê, não é clichê, todo mundo que fala isso já realizou sonhos, sabe aonde pode chegar, sabe aonde chegou, sabe o que passou e sabe o quanto é gratificante quando você chega aqui e ó, e realiza esse sonho mano e tá aqui, na vez passada que eu vim pro Rio de Janeiro, não deu certo, porque a gente tava na pandemia, rolou jogo, mas se eu não me engano até do Carioca, mas não era final e eu não consegui assistir porque não podia torcida, tava no auge da pandemia, tô até rouco, ele tem muito, cantei muito e pô, não desisti do sonho de vocês, sério, pode parecer difícil agora, pode tá difícil, eu sei, eu sei, é difícil mesmo, é no começo é assim, mas o você lá do futuro tá te esperando pra poder dizer bem assim, poxa, obrigado por não ter desistido, é isso que eu sinto hoje, obrigado a eu no passado por quando tava muito difícil, por quando parecia que não ia dar certo, por quando todo mundo desacreditou, cá estou eu, no Maracanã, cheio realizando sonho, depois de vários sonhos realizados, então é isso, fica essa reflexão aí, não desista, sério, confie em você, porque o você do futuro tá esperando pra te dizer assim, obrigado por não ter desistido e por não ter jogado por água abaixo aquele sonho que parecia ser distante e que hoje se tornou real, tá, tamo junto, obrigado a ter assistido por estar aqui, se inscreve no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Fui! Fui!